Música Olá, boa tarde. Acompanhe agora o desempenho do mercado financeiro desta quarta-feira. Números da agenda econômica dos Estados Unidos animam investidores mundiais e as bolsas passam a operar em campo positivo. Mas vale lembrar que o cenário de incertezas em relação à Grécia ainda preocupa os investidores. Por aqui, a bolsa brasileira opera em campo positivo, sentindo os reflexos dos números americanos. Enquanto isso, na Ásia, as bolsas apresentaram ganhos robustos, influenciadas pela expectativa de que novos estímulos à economia sejam propostos na China. Entre as notícias da região, a balança comercial do Japão registrou em outubro um dos piores resultados nos últimos 30 anos, com déficit de 6 bilhões de dólares, provocado por uma queda das exportações em um momento de desaceleração da economia mundial. Já na Europa, os mercados acionários operam em alta, influenciados pelos números da agenda norte-americana. Entre os dados da região, a Eurozona fracassou na tentativa de alcançar um acordo para liberar uma parcela de ajuda à Grécia, pendente desde junho. Em Wall Street, o clima não é diferente e bolsas sobem. Por lá, foi divulgado que o número de solicitações para financiamentos hipotecários registrou baixa de 2,2% na semana passada. Além disso, os pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos recuaram em 41 mil na última semana. Por aqui, o retorno do feriado do Dia Nacional da Consciência Negra não traz grandes motivos para movimentações intensas ao Ibovespa. Há pouco, o índice valorizava 0,16%. E abrindo a agenda de indicadores brasileiros, a inflação na cidade de São Paulo registrou queda e ficou em 0,70% na segunda prévia de novembro. Na renda fixa, os juros futuros operam em alta. Instantes atrás, o contrato de DI, com vencimento em janeiro de 2014, o mais negociado, apresentava taxa anual de 7,36%. E no mesmo sentido, o dólar opera com ganhos de 0,62%, rendido a R$ 2,095. Voltamos às 7 horas da noite com mais informações. Investimentos e notícias, o seu portal interativo de economia. Investimentos e notícias, o seu portal interativo de economia.